E aí, DJ Leozinho, solta o hit, tá? Vem! De ronete amarela, passei pela favela No mó chavão, com a gata na garupa Menti na mó sequela, depois de fumavela Fiquei firmão, que a tarde tá uma uva Eu estiquei na faixa esquerda, fui pela Fernão Segura o coração, que eu tô chegando Quando eu chego já pode separar na minha mão Tô atrás do cifrão, nóis tá contando Só nota, em cima de nota, em cima da BM Nova Nóis é real, mas quer em dólar Só ouro em cima do couro e as piranha mais gostosa Nóis é feio, mas nóis é foda Só nota, em cima de nota, em cima da BM Nova Nóis é real, mas quer em dólar Só ouro em cima do couro e as piranha mais gostosa Nóis é feio, mas nóis é foda O sofrimento eu deletei, do meu cartão de memória O favelado venceu, ô glória É que o tempo passou, e a vida melhorou Tô de BM agora, não chora Quer andar de foguete, vou deixar um lembrete Na minha garupa, quem andou comigo de busão Pra coro um presente, escrito no bilhete Pode se aposentar, toma aí a chave da mansão Pois é, tô de Camaro na favela Boy, você não quis acreditar Que a XT virou minha magrela E ganhei o apelido de gringo sócio da Lala É, tô de Camaro na favela Boy, você não quis acreditar Que a XT virou minha magrela E ganhei o apelido de gringo sócio da Lala Eu tô voando baixo, nos kits eu esculacho De ócle, lacoste e os gordão Tem piscina na goma, um beque e uma corona E antes do baile tem o girão Eu passo de XT assim, de quadra por quadra Dois escape, aerobim, carenagem cromada As naves na garagem, caiu a noite então O sol automotivo, treme até seu coração Nós é os menino, que assombra as quebrada Olheta de XT, olheta de sonata Se é porva, fica brava, e as gata fica excitada Olheta de cofão, ou de transap sem placa Nós é os menino, que assombra as quebrada Olheta de XT, olheta de sonata Se é porva, fica brava, e as gata fica excitada Olheta de cofão, ou de transap sem placa Sem capa gastar no chipado As puta lá de alto, sou bem remunerado E nós tiram lazer No rolê pro São Paulo, em um Jaguar blindado Eu trombei o Leozinho, com cinco pra poder É fato que hoje tá fácil, as puta se joga no automático De um dia que nós tá o placo E deixa lá, vão ter Complexo é o artefato Que os menino colocou no asfalto É extraordinário, né? Não bata pra moer Deixa os menino passar Deixa essas putas gritar Nós tomou de assalto Menino que tá o placo Sabe o pai é chato, hoje tá fácil, tá fácil, tá fácil Quero um milhão na corda Vários brilhante, vários diamante Lembrei que a favela venceu Esplandeceu, não tá mais como antes Só andava de chinela arrumada com prego Hoje eu tô importante O progresso ajuda a família A história de vida infeliz no semblante Tá sobrando nota, não tá cabendo no cofre Pra mim queria, eu era pobre Hoje em dia elas brigam pra subir na poche Respeita, respeita, só louco nem tenta Tente de noventa, o ponto quarenta Raja da violeta No ronco do cavalo, quem diria nós assim? Cantando, contando a conta Engordando, super-star MC As gata dá quebrada Hoje em dia, quer dar pra mim? Se empina, se inclina Bandida vai dar pro Léozinho No ronco do cavalo, quem diria nós assim? Cantando, contando a conta Engordando, super-star MC As gata dá quebrada Hoje em dia, quer dar pra mim? Se empina, se inclina Bandida vai dar pro chefe